Agora, porque não vai dar pra aguentar, essa torta tá um absurdo, tá olhando pra gente desde o início do programa, agora quando você vê os ingredientes aqui na mesa, eu não acreditei, é uma torta de queijo, de deixar todo mundo babando, não vai gordura, vocês vão ver, você tem tudo em casa, você faz junto com a gente. Quem vai mostrar essa delícia mais uma vez é ela, chefe de mão cheia, Ângela Festa. Bem-vinda! Obrigada por ter vindo. Tudo bem, Carol? Obrigada por nos presentear nesse retorno do feriado, que sempre quando a gente volta a gente volta meio assim, devagarinho, mas olha só que coisa mais linda essa torta. Olha, dá pra fazer agora. É muito, gente, os ingredientes, eu tô chocada. É, ela é deliciosa, fácil de fazer, a massa que a gente vai fazer, a base, né, é de farinha integral, e não tem quase nada de gordura. É, 50 ml só, só pra torta inteira. Eu vou só pedir pros meninos mostrarem, eu nem vou falar um a um, quando a gente for utilizando, só pra vocês verem, que não tem quase nada de ingrediente. Olha como é fácil. A gente tem aqui, queijo branco. Isso mesmo. Ovos, tomate, orégano, farinha integral, água, outro ovo, um pouquinho de óleo de coco, e aquilo é o? O sal. É o salzinho. Acabou. Com isso, nós vamos fazer essa torta maravilhosa que vocês estão vendo. É isso mesmo. Ou seja, não tem mais aquela desculpa, dá trabalho, não tenho aqui em casa. Não, é super prático. É a maior facilidade que tem essa torta, né? É isso mesmo. Vamos lá, Angela, por onde começamos? Olha, a gente vai começar pela massa, então eu tenho aqui duas xícaras de chá de farinha integral. Tá. Quem achar que, ai, minha família não gosta, põe em uma de integral e uma de branca. Tá bom. Mas não deixa de usar farinha integral, tá? Vai acostumando, e quem já tá acostumado, pode usar as duas de farinha integral. Quem tem aquela farinha sem glúten, aquela mistura, pode usar? Pode usar também. Eu já fiz, fica muito gostosa, a gente já deu a receita aqui daquela mistura, que sai mais em conta, a gente fazendo, né? E, então eu vou colocar aqui, 50 ml, ou óleo de coco, ou óleo de girassol, que eu gosto bastante. Tá. 50 ml, então é muito fofo, né? É, porque eu sempre procuro ver um óleo que não seja transgênico também. É o de soja. É, a maioria é, né? Pior é. Então, isso. Também vai transformar. Olha, aqui eu tenho um ovo também que vai na massa, eu sempre procuro usar um ovo orgânico, de boa qualidade. E, gente, a receita é barata, hein? É, ela é barata, ela é barata. Olha o tamanho da torta, ou vai render um monte de pequenininha, né? Isso, vai dar 12 pequenininhas, daquele tamanho ali, ou então, uma dessa daí, uma unidade dessa maior. Tá. Aqui, olha, você veja, a farinha integral, ela tem a capacidade de absorver mais líquido. Então, depende do ovo que a gente utiliza, às vezes é necessário um pouco de água. Tá. Então, eu tenho aqui um pouco de água, que eu vou colocar aos poucos. Coloco um pouco, vejo se ela vai dar a liga. E ela tem que ficar uma massa. Eu achei legal que você não coloca mais gordura, você vai colocar mais água. Isso. E é legal, Carol, que ela não gruda na nossa forma, tá? Então, aqui, agora eu vou pegar, amassar com a mão, ela já vai dar o ponto. Ela fica mais quebradinha mesmo, né? Não, ela vai ficar... Vai ficar inteira? Vai, vai ficar inteira, vai ficar uma massa. Duas xícaras de farinha dessa integral, né? Isso. Aqui, olha, ela já tá dando. Olha lá, já deu. Já, já deu. Então, aqui, você tem uma massa com quantidade de fibra, você tem uma massa que ela fica saborosa e vou colocar um pouquinho de sal, uma pitada de sal aqui. E a gente amassa. Daí, a gente vai abrir pra poder fazer... Olha, ela já tá ficando de uma forma homogênea, é assim que ela tem que ficar. Deu a liga, com um pouquinho de água depois que você colocou e precisa descansar um pouquinho. Olha, enquanto ela fica... Só uns minutinhos aqui, eu vou preparar o nosso recheio. Olha esse recheio, a gente tem aqui. Vou retomar, hein? Olha, ela... Um queijo branco, quatro ovos, orégano, tomate e sal. O tomate é até opcional, é pra enfeitar. Se você quiser colocar alguma... Olha, aqui ela tá aqui. Tá pronto. Olha que bonitona. Colocar. É, aqui, às vezes. Aqui, ó. Tá lindona. Então, enquanto ela descansar um pouquinho, a gente vai começar o recheio. Vou deixar ela aqui ali na peste. Isso. Aqui eu tenho um queijo de 500 gramas, né? Tá. Aqui eu corto, dou uma cortadinha nele. Aí cada um pode escolher aquela marca que já gosta mais do que o branco, né? Exatamente, isso. Que é legal, assim, eu tô muito atenta aos rótulos dos queijos. Mesmo brancos, tem uns que tem uma bomba de gordura, né? É, aí a gente tem que verificar. Tem que dar uma olhadinha. E também tem aquela coisa, né? Tem um sabor diferente, talvez, que você goste. Às vezes tem muito sódio, às vezes tem menos. Isso. E você vai amassando mesmo. Só amassando, só amassando. Muito legal. Só assim. Que ideia ótima. É, ela é só amassada e a gente coloca o ovo. Então, aqui você tem a parte proteica. Total. Né? Da nossa torta. Vamos colocar uma perguntinha na tela do público que chegou pra você? Vamos ver quem mandou perguntinha. Beijo. Karina, outra Karina. Beijo pra você, obrigada pela pergunta. Oi, Carol. Queria saber se essa massa pode ser usada com outros recheios e congelar. Eu sou fã do programa. Essa massa que nós fizemos. Tranquilo. É só pegar o rolo ali, ó. Pá, pá, pá. Isso. Olha, eu faço essa medida aqui, tá? Deixa eu pedir pra você colocar só de novo pros meninos mostrarem. Isso. Agora eu quero... Pode pôr aqui em cima. Aqui, ó. Isso, pra gente... Isso. Eu faço mais ou menos uma medida do fundo da forma, né? E aí um pouquinho maior pra que eu possa, na verdade, colocar ela aqui. Tá. Né? Aí eu faço isso, coloco ela aqui. E agora vai abrindo. Isso. E agora aqui eu abro ela. Olha que beleza. Tá? Vamos, então, responder a perguntinha da Karina? A gente pode fazer de vários recheios? Do que você quiser. Essa massa aqui, inclusive, se você quiser fazer ela doce, é só não colocar o sal. Apesar de que o sal também dá um toque, né? No doce, né? No doce, é. E aí você coloca outro recheio. Essa torta, a gente não coloca a parte de cima. Economiza calorias. Então, e também ela fica mais bonita. Fica mais. Aqui, olha, Carol. Eu posso depois, se quiser, esse pouquinho de massa, engrossar um pouquinho aqui ou fazer uns biscoitinhos. Ah, fazer uns biscoitinhos. Ou colocar em outra pequenininha, né? Fazer mais uma pequenininha. Isso mesmo. Olha que massa linda. A massa aqui tá pronta. Gente, eu vou tomando farinha, 50 gramas de óleo de coco, sal e um ovo. Acabou. Isso. Acabou. Bom, aqui eu tenho o queijo que a gente amassou, queijo branco, né? Vou colocar os ovos. Olha que bonito que fica. Mas procure tá colocando um ovo que você saiba que é de boa qualidade. O caipira é sensacional, né? O caipira, o ovo orgânico. Olha, olha que delícia. Que legal. Você sabe que faz muito tempo que eu faço essa torta. Essa torta? Essa torta lá em casa, né? Mas eu amei muito. E ela fica. E não precisa, na verdade, bem rústica assim, olha. Não precisa você deixar como um creme. Não. Pode deixar pedacinho. Isso. Vou colocar um pouquinho de orégano. Se fosse fazer de outro recheio. Se fosse fazer de outro recheio. Tipo o frango desfiado. Vai que você lembra do frango. A gente não precisa colocar o ovo ou ainda assim coloca o ovo? Não. Não precisa colocar o ovo. Agora é muito importante que esse recheio seja frio. Tá. Porque senão você vai cozinhar a massa. Olha, aqui o queijo já tem um pouquinho de sal. Você vai optar, você experimenta antes. Se colocar mais por causa do ovo, um pouquinho só. Tá. E não vai pro porno então. Vai tudo junto. Tudo junto. Ah, olha que fácil. Aqui, olha, eu distribuo esse recheio. Tá. Olha só. E pelo que a Ângela me contou, essa tortinha ela cresce, né? Ela cresce. O queijo dá uma crescidinha. Isso. Até por conta dos ovos, né? Olha só. Olha. E aqui eu tenho a opção de dar uma enfeitadinha, se eu quiser. Botei. Tá. E aí, Bahia? Você viu que fácil? É muito fácil mesmo de fazer. Muito fácil. E deixa eu te perguntar, congela em que momento a gente pode congelar? Congela, congela. No caso aqui, você fala, mas queijo branco não pode congelar. É verdade, mas aqui eu tenho ele misturado com os ovos. Então aí não tem problema. Tá. Pode congelar nessa massa. Nessa etapa ou dá uma pré-aquecida? Eu dou uma pré-cozida nele. Não precisa deixar dourar, como tá as nossas tortinhas. Aí quando você for utilizar, você tira e dá aquela finalizada pra deixar douradinho. Arrasou. Olha que coisa mais linda. E essa torta, o ano passado, Carol, você lembra da salada de inverno que a gente ensinou? Sim, que você ensinou, que tinha um molhinho que aquecia, que era pro fogo. Isso, que tem aquele aroma. Aquela salada de inverno e essa torta, perfeita. Combinação perfeita. Vai lá no YouTube. Perfeito. tvgazeta.com.br barra você bonita. Aí você coloca assim, salada de inverno, Angela Festa, em busca. Isso. Você já vai aprender a salada. Uma delícia. É isso mesmo. Bem lembrado. E o forno? E o... Aqui tem no forno a sua torta. Prontinho. Ai, que delícia quentinha. Olha o aroma, Carol. Nossa, gente, é muito barata. Eu tô impressionada. Seguinte, é muito barata, é muito fácil e deve tá boa demais. Tipo, deve tá assim, muito sensacional. Olha a cara da Juju. Água na boca, Juju. Nossa, a gente vai barrigar roncou aqui. Que você veio com a torta e eu falei, nossa, olha que delícia. Olha que delícia. Linda. Agora, vocês querem ver as calorias? Tem caloria aí, não tem? Dá uma olhada. Uma tortinha dessa, eu acho que é nessa tortinha, né, que a gente se baseou. Ou um pedaço da grande. Isso. 244 calorias, dá pra comer duas. Dá pra comer, então, dá pra comer um super pedaço. Faz a salada. Vamos já colocar a nossa aqui, porque o povo vai querer comer muito. Vamos já colocar aqui. Que nós vamos fazer tudo de verdade. Enquanto, então, vamos lá na mesa? Vamos. Minha querida Angela Festa, olha que delícia. Deixa eu colocar aqui. Nossa senhora. Tô sonhando com essa torta. E no meu face, viu, também tem. Tem. Então, ai, deixa eu pegar seu livro. Peraí, peraí. O livro que está aqui atrás. Ela me contou que tá fazendo o maior sucesso. Você falta a gosto de muito. Olha que coisa mais linda, a cozinha natural de Angela Festa. Então, conta, onde a gente encontra o livro, tudo. Então, no site, na minha página do Facebook. Você segura pra mim, só um minuto. Isso. Só pra eu pegar um pouquinho de pimenta. Aí, a gente tem no site www.fmo.org.br. Carol, aqui atrás, falando das... É, eu contei um pouquinho de Angela Festa aqui no Você Bonita. E aí, a gente tem receitas assim, bem naturais, bem gostosas. Muito. Agora, olha isso aqui, Carica, pelo amor de Deus. Dá água na boca. Com queijinho branco. Aí você fala assim, Carol, eu tenho cottage aqui em casa, eu tenho creminho de ricota. Isso, mistura. Isso. Olha como ela fica douradinha embaixo. Não precisa untar a forma. Nada. Tranquilo. Agora, e o seu Facebook? O meu Facebook é facebook.com.br. Lá você encontra várias dicas, várias receitas, fotos, tudo certinho. Posso falar? Sensacional. Dá pra fazer em casa, né? Nossa, eu vou fazer os outros a mais. Muito, muito obrigada, Carol. Gente, faz o seguinte, nós vamos comer mais um pouquinho, né? Com certeza. Nossa, um rápido intervalo, na volta, tem blogueira. É uma surpresa, ela é linda. Ela é referência quando o assunto são os cachos, são cabelos cacheados. Ela é maravilhosa. Pessoalmente, olhando pra ela, pessoalmente, ela é mais linda ainda. Não sai daí, dois minutinhos e a gente tá de volta. Nossa, coisa boa. Que boa.